1, 2, 3, 4 Esta vida de soldado é uma vida de doente O homem do inferno fala, a unidade do regimento Vamos pegar a canção, pois a soldado descida O povo nos leva em meu pão, a partida e a perdida Oh, 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 oh É unir a companhia, a cidade do regimento Vamos pegar o caboclo e o pira Fazer pai nas ruas do agente Mas olha só mais o divino Por exemplo, aquele salão Onde todo dia se sobe A dor é uma festa de gel Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh